Dizem-nos que cada retângulo representa uma unidade. Ou seja, aqui temos uma unidade, que este retângulo é uma unidade, e depois temos outra unidade. Aqui temos outra unidade. Depois perguntam-nos, qual das expressões descreve a parte sombreada na imagem? E reparem que aqui eles sombrearam tudo. Sombrearam toda esta unidade e toda esta unidade. Escolhe duas das opções. Queremos escolher duas destas opções. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem nisto. E depois vamos tentar fazer juntos. Então, antes mesmo de olhar aqui para as opções, vamos ver o que é que temos aqui. Bem, temos aqui um retângulo e outro retângulo. Cada um deles representa uma unidade, portanto temos duas unidades. Uma forma de descrever o que temos aqui é dizer que temos duas unidades. Duas unidades. Outra forma é pensar assim. Ok, cada um destes retângulos foi dividido a meio. Então, temos aqui uma metade. Temos aqui uma metade. E temos aqui outra metade. Outra metade. Aqui temos mais uma metade. E aqui temos mais outra metade. Metade de uma unidade. Então, vamos ter uma, duas, três, quatro. Quatro metades. Quatro metades. Esta é outra forma de descrever o que temos aqui. E outra forma de representar uma metade é representar como um meio. Um meio é metade da unidade. Então, aqui temos mais um meio. Aqui temos mais um meio. Aqui mais um meio. Então, temos um, dois, três, quatro. Quatro meios. E podemos representar quatro meios desta forma. Quatro meios. Então, qual das expressões descreve a parte sombreada da imagem? Uma unidade. Não, são duas unidades. Então, vamos excluir esta. Quatro meios. Sim, já aqui temos quatro meios. Esta aqui está correta. E, finalmente, quatro metades. Sim, quatro metades. Esta aqui também está correta. E já está.